Oi, gente. E o... Ah, gostei. Trabalhando bastante, eu já consegui hoje. A gente vai gostar. Oiê, tudo bem com vocês? Começamos mais um blog aqui no canal de setembro e duas horas comigo. Eu tô falando um pouco estranho e minha boca tá imensa desse jeito. Porque eu acabei de sair no retorno do meu preenchimento labial. A gente foi... A gente tá aqui em São Paulo, né? A gente tá em São Paulo e eu vim fazer o retorno, então ela aplicou mais um pouquinho e arrumou alguns detalhes, enfim. Depois eu falo mais sobre pra vocês. Uma coisa que ela faz, que ela me falou que eu achei bem interessante, ela sempre deixa um pouco de preenchimento na ampola pra depois aplicar, pra fazer qualquer correção. Então, alguns detalhes ela quis alterar. Então, ela já fez. Aí, por isso que eu tô com essa boca gigante, entendeu? Mas já já vai desinchar um pouquinho. Vamos indo agora, aproveitando a vinda aqui pra São Paulo, lá pra Paris. Eu quero ver se eu compro algumas coisinhas. Eu acho que eu vou ver se eu acho aqueles mesmos copos que eu comprei na Kamikado. Eu quero ver se eu encontro aqui. Porque eu acho que eu vou encontrar. E aí, se eu encontrar, eu já compro aqui. E vamos ver mais algumas coisinhas também. Aí, eu montei um lookzinho mais básico. Para de rir de mim, que saco! Tô me chamando de bicão, gente. Ai, ai. A gente só foi boi do próprio namorado. Eu fui em duas lojas, então. A gente não tá com muito tempo, então não deu pra comprar tanta coisa. Mas eu já peguei algumas coisinhas bem interessantes. Que eu vou mostrar pra vocês depois. Algumas coisinhas, uma coisinha de decoração e as outras de cozinha. Aí eu vou mostrar pra vocês depois. Eu já voltei de São Paulo. Voltei de Paris. Tem uma loja em específico lá que eu gosto bastante. Eu lembro quando eu fui, a primeira vez, eu fui com a Bru. Ela que me mostrou lá. E aí chama Comercial Gome. Agora eu já tô conseguindo falar normal. Minha boca já desenchou bastante. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá desse jeito. Provavelmente vai desinchar mais um pouquinho. Mas não muito mais do que isso. O que ela fez foi Devido a eu ter preenchimento labial antes Deu uma bolinha no meu preenchimento. Então quando eu voltei lá semana passada Ela retirou essa bolinha, né? Com E a Luronidase. E aí, agora Ela pegou e reaplicou Esse pedacinho aqui Pra ficar certinho E aplicou mais em dois pontos O restante que tinha Então minha boca é pra ficar até um pouquinho maior ainda. Tá, eu comprei então Esse porta-retrato aqui É... Eu tô muito, muito animada, gente Um dos cômodos que eu mais estou Ansiosa pra montar Tá sendo o escritório. Eu queria muito montar um espaço É... Pra eu poder trabalhar Pra eu poder colocar meus livros também E aí eu quero muito atrás da mesa Fazer tipo uma prateleira E eu quero colocar um porta-retratos Assim E uma coisa que eu tô pensando bastante É em fazer O... A mesa do meu escritório As prateleiras Com esse tom Aqui Eu não sei Eu tô pensando Na ideia Eu acho que eu Tipo, vou acabar gostando Aí eu comprei Lá também Esses potinhos Eu tenho alguns já na cozinha, né Eu tenho Acho que deve ter uns 7, 8 E eu quero todos os mantimentos Mantém em potinhos Assim Aí eu vou Toda vez assim, gente Que eu vou em uma loja Eu acabo comprando um, dois Isso aqui parece que nunca é suficiente Sempre tem algum alimento Que você quer colocar em alguma embalagem assim Aí eu comprei um pra colocar chia Só não tem aqui Eu fiquei chateada que não tem a quantidade Pra eu falar Pra vocês Comprei esse aqui também Então, dois potinhos Pra colocar mantimentos Aí eu comprei Esses menores aqui Mas esses menores Eu comprei, na verdade Porque eu quero deixar Na geladeira Que são esses aqui assim Esses são bem pequenininhos Esses tem 300ml Esses eu quero muito colocar Pra fazer o meu pudim de chia Tanto pra deixar um pouquinho aqui Quanto pra quando eu quiser comer Eu já colocar em cima Um morango Um mirtilo Comprei esses dois potinhos aqui Já que tá aqui brincando Então, adorei Mais pra frente Eu quero comprar mais Pra colocar na geladeira Justamente, tipo É... Né? Tipo, colocar aveia Colocar algumas coisinhas Assim E aí, por fim Eu comprei Dois desses potinhos Pra colocar azeite E outro pra colocar vinagre Eu tô em dúvida Se eu coloco, tipo Óleo em um E azeite Ou se eu coloco Óleo E azeite E vinagre Eu acho que tem mais a ver Colocar azeite E vinagre, né? Do que Óleo Eu não uso tanto vinagre Nas coisas que eu faço Assim Eu uso mais o azeite mesmo Então eu tô em dúvida Mas eu queria muito os dois Pra deixar Do ladinho Do cooktop E foram estes os itens Então Que eu comprei lá Pro AP Fiquei super feliz Ah, deixa eu falar os preços Pra vocês Que eu sei que vocês vão querer Saber Deixa eu falar Ó O Diego tá brincando aqui Esses potinhos aqui Porta mantimentos Ah, é 800ml, gente Esse daqui Ele foi 24 cada Esse daqui Foi 27 cada E esses daqui Foram 12 reais Recebi Lá, gente Tem um bom preço Mas eu tinha visto Um potinho desse daqui Acho que se eu não me engano Na Leroy Por coisa de 29 Coisa Mais ou menos assim Então assim Não é uma diferença De preço absurda Mas eu acho que Tipo assim Se você for lá Pra comprar bastante coisa Compensa demais Mesmo Tá É Eu comprei, né Esses quatro potinhos Aqui Comprei esses dois Aqui também Então Eu gostei Porque eu fui pra São Paulo Pra uma coisa E eu aproveitei E passei lá Que era perto De onde eu estava É isso Agora a gente vai sair A gente vai dar uma volta Aqui no bairro mesmo Eu vou ver se a gente Encontra o livro O próximo Aqui tem várias livrarias Aqui perto do bairro Então eu vou ver se eu encontro É Eu quero ler Hoje é a noite ainda E eu não queria ficar sem Né Vou colocar aqui Contemporariamente Cheguei no API A gente foi no mercado E aí eu vou fazer O lixinho de chia Com vocês É bem fácil de fazer E aí eu quero Tomar de café amanhã Então vou fazer nos potinhos Vou colocar mais ou menos Metade E aí eu vou colocar A chia Quero aproveitar Pra já fazer dois Acho que ele não vai querer Comer um amanhã E se ele não quiser Também já vai ficar pronto Outro Vou colocar aqui Gente Acho que umas Quatro colheres De chá Eu vou mexer um pouquinho E eu vou ver se eu já acho que é suficiente Acho que não gente Acho que vai umas Cinco colherzinhas Ó Essa chia Ela vai inchar também Né Então não dá pra ter demais Eu vou deixar agora um pouquinho No Na geladeira No caso E aí Daqui a pouco eu abro E mexo um pouquinho Aí eu vou fazendo isso Tipo Mais umas duas vezes Hoje à noite E aí deixo a noite inteira Na geladeira Lorango Lorango Coloco um pro Mangã em pedacinhos Olha O que eu vou fazer Vitamina Mostrando pra vocês aqui Eu terminei a leitura do quinto livro de Bridgerton Eu tô amando a leitura desses livros Muito, muito gostosos de ler mesmo Esse daqui é o Para o Sr. Philip com o Amor É o livro da Eloise Eu gostei bastante Eu ainda prefiro o segundo e o quarto Mas achei ele muito, muito bom também Aí hoje eu fui no shopping E eu comprei Os dois próximos Tá Já quis comprar logo os dois Porque como eu tô lendo muito rápido Né Eu preferi comprar Pra não acabar Depois tendo que ir lá de novo Já essa semana Aí eu comprei o sexto Que é o Conde Enfeitiçado Que é esse aqui Eles também não são muito grandes Até agora pelo que eu vi O maior é o quarto mesmo Tá E aí esse que é bem menorzinho ainda Que é o sétimo Esse aqui ó Tem 459 E esse aqui tem 429 É pouca coisa a diferença Não é muito Não é muito gritante a diferença entre os livros Eu percebi que todos eles têm mais ou menos sempre A mesma média de tamanho Sabe Então esse Geralmente eles vão ter entre 400 e 500 páginas E aí é isso Já estou avançando bastante Eu acho que provavelmente até ali O fim de setembro Eu já termino a coleção Já ali Já foram 5 né Faltam 4 agora Acabei de tomar meu banho Tomei um banho até meio geladinho um pouco Aproveitei pra dar uma esfoliada Também na pele Hoje foi um dia bem cansativo Vou fazer minha rotina de cuidados com a pele Agora Hoje é dia de usar O bumbum cream Eu tô bem regrada com ele agora E inclusive eu tô até mais Eu acho que por causa da nova embalagem Eu fiquei mais animada ainda pra usar Porque é tão linda né Eu tô dividindo os produtos Da beleza brasileira dessa forma Eu tô passando o barriguinha Quando eu chego de treino Caminhada Alguma coisa assim Porque daí eu sinto que Ele vai continuar O efeito do treino ali Depois eu tomo banho E esse daqui eu gosto de passar a noite Porque eu acho que Não tem nada melhor Que a sensação que você acorda Quando passa ele Aí eu vou aplicar Só um pouquinho No bumbum E na coxa Eu aplicava muito ele Só no bumbum Porque eu Sei lá Eu tinha um pouco de receio De aplicar na coxa Sabe E aí agora eu tô aplicando Na coxa Bem na frente Assim E aplicando bastante mesmo Porque daí A minha coxa Ela tem bastante tendência A ter aquelas bolinhas de foliculite Então eu tô tirando do tudo Gosto de aplicar mais ou menos Essa quantidade aqui Que eu mostrei pra vocês E ó Dá pra espalhar tanto Nessa região toda Aqui da coxa Então se você tem Bolinhas, sabe Causadas às vezes Por depilação Também pode ter Cirulite Estria, né Aí eu vou aplicar No bumbum Tô de biquíni Não dá pra mostrar pra vocês Mas eu vou aplicar no bumbum E também nessa região De baixo aqui Da coxa É claro que falando aqui Pra vocês Vocês não vão conseguir Saber o efeito, né Porque não dá pra saber O toque na pele Assim Mas sério Se vocês Comprarem as amostras Lá, por exemplo Vocês vão sentir Ele simplesmente Deixa a pele Tão macia No outro dia Você acorda com a pele Tão, tão macia Que é simplesmente Absurdo Assim Dá uma sensação Muito gostosa A foliculite também Acaba Eu acho que assim A primeira coisa Que você vai sentir É a foliculite E se você não tem foliculite É aquela textura Sabe No bumbum Que tem bolinha Assim Quando você passa a mão Você não sente Que a pele é lisa Igual a pele Tipo da mão Assim, sabe Essa é a primeira coisa Que eu sinto Que ele já Corrige Digamos assim Então já tira E você já sente O bumbum bem lisinho A segunda coisa Eu acho É a sensação Da pele Tá mais firme Sabe Ainda mais agora Que eu tô bem focada Na academia Eu acho que isso ajuda Ainda mais E eu sinto muito A extrema hidratação Que vai estar ajudando A prevenir Celulite Estria No geral Vou deixar aí embaixo Pra vocês O cupom Da Beleza Brasileira Todos os produtos Tá Não só o bumbum Mas todos os outros No site Vocês tem 10% De desconto Com o meu cupom Vou deixar o link Aqui na descrição E também vou deixar Aqui o site Pra vocês acessarem Uma das coisas Que eu tô usando Todos os dias Agora É a minha A dor Né Mas eu tava usando Essa ampolinha Aqui Que é uma ampolinha Mais fraca Né Pra começar O tratamento E aí acabou Então agora Eu começo Com esse daqui Ó Com esse Que já é mais Aí eu Escovo os dentes E aí eu coloco Vou colocar Essa ampola aqui Pela primeira vez Mas primeiro Eu vou escovar Os dentes Vou usar Essa pasta aqui Que ela é Pra ajudar A não Sensibilizar Né Ele estava bem Mais chatinho De fazer Porque eu tava Tendo que fazer Duas Dois tipos De Produtos Trabalhando Bastante Eu já consegui Hoje terminar De editar Os vídeos Pro mercado livre Consegui também Gravar um Reels E uma sequência De stories Editar e aprovar Editei o vlog Que sai hoje E agora Vou gravar mais um TikTok Que eu tenho que gravar Na verdade Vou tentar gravar dois Pra postar já hoje E tô super feliz Eu tô alterando Bastante as capas Do canal Não sei se vocês repararam Mas elas estão Bem mais caprichadas Antes eu fazia Super rápido Agora demora Bastante até Pra fazer E essa daqui É porque tá Sem luz aqui Mas olha Essa daqui É do vlog anterior É esse aqui Que tá saindo Eu achei super fofa Tô colocando Vários elementos Que são Daquele vídeo Em específico Tô organizando aqui Pra gravar agora Um vídeo Os meus hidratantes Labiais E também Os Hidratantes Minis Que eu tenho Pras mãos Eu acho que não vai caber Tudo Só vai caber Os hidratantes labiais E aí agora eu vi Na verdade hidratante Glosa a quantidade Que eu tenho Gente Olha isso Eu tenho muitos meses Mas vocês sabem Que eu amo Alguns já estão Quase no finalzinho Mas eu vou organizar Aqui agora Da Kiko Só da Kiko De gloss Eu tenho Quatro Na verdade eu acho Que eu tinha Mais do que quatro Eu acho que eu tinha Cinco E aí eu não sei Onde que tá Nessa mudança Acabou que se perdeu Na verdade eu acabei de ver Tá faltando um Inclusive Porque todos esses daqui São da Kiko Mas eu tenho cinco Da Kiko Então tá faltando um Aí eu tenho Hidratante labial Esse daqui Da Kiko também Eu tenho O da Carmed Eu vou colocar Todos eles aqui Pra deixar em cima Do meu armário Organizadinho Sabe Com todos E também Porque daí é uma forma De eu começar a comprar menos Eu não sou de comprar muito E acumular nada Vocês sabem né Mas é engraçado Que esses aqui Eu descobri que é uma coisa Que eu acumulo um pouquinho Pronto gente Eu organizei todos aqui Eles não vão parar em pé Porque esses daqui Não deixam Mas eu coloquei Aqui todos os que eu tenho Tanto de gloss Quanto de hidratante labial Eu praticamente Deixei todos eles aqui Então Boquinha cream Esse da Lanage Eu vou deixar Eu acho aqui É No Cantinho Pra dormir Mas eu quis deixar aqui Pra ver todos os que eu tenho Não Tá faltando um só Tá faltando um só Da Kiko Tem vários 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 Aqui né É Da Lancome Dior Carmed Kiko Fenty Beauty Dior Tem vários Pegaram umas peças Da Joias Prime Aqui Que eu queria mostrar Pra vocês Bem rapidinho Assim mesmo Até porque eu já vou guardar Acabei de gravar o TikTok Mas eu não resisti Eu tinha que mostrar Pra vocês Pra começar Chegaram esses dois Braceletes Um prata E um dourado Eu estou Encantada Eles são lindos demais Mostrando rapidinho Chegaram As correntes Todas essas aqui Essas quatro aqui Correntes Chegou essa Essa E essa pulseira Olha só Que perfeitas Essa de coração Aqui eu já vou começar a usar Porque eu amei Dois anéis novos Esse aqui Com um coração E esse aqui Com uma pedra Que brilha tanto Que é absurdo Chegaram várias opções De brincos Olha São vários Brinquinhos Esse aqui Eu também achei Uma graça E esse aqui Que foi o que eu achei Na verdade Todas as peças Que chegaram Esse aqui Foi o que eu achei Mais bonito De todos Ele é lindo Esse brinco Perfeito Demais Medalhas Também Um pingente De coruja Que tem pedra Então ele brilha Demais Agora Esse pingente Aqui Eu estou Em choque Brilha muito Chegaram todas Essas aqui Da GSPARM Agora Tem cupom Aí embaixo Pra vocês Eu vou deixar O site Também Eu sempre deixo Na descrição E aí vocês Aproveitem Porque olha É um sensacional Bom dia Estou preparando Meu café A gente Acorda Agora a pouco E dei uma geralzinha Na cozinha Pra pôr no saco Tava suja Coloquei em bolsa Na lava-bolsa Já vou até mostrar Ela pra vocês Que eu filmei Pro último vlog Eu não sei O que aconteceu Depois eu vi Que acabou Entrando nos arquivos Uma dica Que eu vou dar Pra vocês Eu não estou Mais tomando Esse café Com açúcar Então o café Aqui está puro Eu coloco gelo Leite E aí eu coloco Um pouquinho de mel Eu acho Que faz total Diferença No sabor E ainda assim É doce Óbvio Mas já é Bem mais saudável Pra tomar E eu gosto Bastante de mel Então assim Fica delicioso Mas fica um gosto De mel forte Sabe Como eu coloco Um pouquinho E eu misturo Bem com leite Assim Fica um gosto Bem neutro De adocicado Do mesmo Música 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 Sexta-feira É dia de faxina Aqui no AP E eu queria mostrar Pra vocês A lava-louças Porque Eu não sei O que aconteceu Eu gravei alguns takes No último vídeo Que foi o Shirley Flicks Só que depois Na hora que eu fui ver Não estava na câmera Eu não sei Se eu filmei errado Ou se eu apaguei Sem querer A gente comprou Esse modelo De máquina Aqui Que é a Brastemp Oito serviços Eu gostei A máquina Que eu mais gostei Foi essa Eu acho que Tanto pelo custo-benefício Ela era Um dos menores valores Assim E também Pela questão Do tamanho Pra gente Tá sendo Mais do que suficiente Tá Nós somos em dois Então eu acredito Que se for mais pessoas Eu acho que não dá Gente Porque ó Aqui ó Isso aqui é louça de ontem À noite E louça Do café da manhã A gente tá tentando Colocar ela pra bater Uma vez por dia Só Tá Só que Querendo ou não Às vezes acaba faltando copos Porque como eu comprei Só quatro copos Às vezes acaba faltando Inclusive hoje Eu vou ver se no shopping Eu já compro mais uns Dois, três Porque é a coisa que mais falta Quando a gente deixa na máquina Tá Aí aqui A gente colocou os potinhos Tudo Cabe xícara Eu adorei também O tamanho desse copo Porque ele cabe aqui Perfeito Tá vendo? Então dá pra lavar Tranquilo nela Embaixo também Cabe bastante coisa Aí eu comprei Esse produtinho aqui Da Sif Que é o tablet Pra lavar louça E eu tô amando Eu tô achando ele Muito, muito bom mesmo Ele é um pouco mais carinho Do que um outro Que eu vi Só que ele deixa a louça Sensacional Tá Eu nunca vi Ela sai brilhando Reluzindo Fica perfeita Aí você pega um tabletinho Assim Tá vendo? Aí você coloca Nesse espacinho aqui Pra ligar A máquina É aqui E aí eu coloco No dia a dia Que já é o automático Tá? E aí ela vai aqui Mostrando Lavando Enxagando Enxagando Secando As etapas Uma das coisas Que eu fiz Então foi começar A organizar aqui O escritório Eu quero mesmo Terminar de arrumar aqui O cômodo do escritório Uma das coisas Que eu mais quero fazer Justamente porque Eu quero deixar O escritório Pra eu poder trabalhar Sabe? É muito importante Isso pra mim Eu ter uma rotina De trabalho E aí eu estava Organizando os livros Eu tirei os livros Das caixas Tem muitos livros Aí eu separei aqui Todos os que eu já li Todos esses aqui Eu já li E aquela coleçãozinha Ali de Bridgerton Que vai ficar muito fofa Depois em um instante Bastante coisa Claro que não estão Todos os livros Que eu já li na vida aqui Mas pra vocês verem Eu sempre falei pra vocês Eu gostava muito de ler Eu acho que 90% Dos livros que estão aqui Eu li antes de começar a faculdade Aqui já ficaram os livros Da minha coleção Que eu ainda não li Eu achei interessante Fazer essa separação Porque às vezes Acaba se misturando No meio de um monte De livros que você tem Então eu deixei separados aqui E na estante Eu vou separar eles também Tipo pra eu ir tendo Uma noção sabe Tem muito livro aqui Muito mesmo Vários que eu comprei Na época da faculdade E acabei não lendo Outros que eu comprei depois E a minha meta vai ser Depois que eu terminar A coleção de Bridgerton Eu tenho que ler Pelo menos dois livros aqui Pra poder comprar mais um Senão eu não vou terminar Nunca de ler esses E eu não quero deixar livro Parado na minha estante Esses aqui eu já li todos E meu objetivo aqui no escritório É fazer uma estante aqui Que pegue até o teto Então eu tô pensando Real Eu acho que talvez eu tenha Que mandar fazer Porque eu não quero uma Que só vem até aqui Assim sabe Eu quero uma Que inclusive pegue Esse pedacinho aqui Do lado do ar Pra realmente eu poder colocar Todos os meus livros E sobrar espaço Pra eu ir comprando mais Aqui eu tô pensando Em colocar a mesa Tá vendo? Tá uma baguncinha aqui Tô pensando em colocar a mesa Atrás eu quero colocar Umas estantes Talvez colocar uns quadros Estantes não é Prateleiras Colocar uma cortina aqui Deixar bem fofo O escritório Mas Vamos ter que ir aos poucos Né gente? Tudo isso vai ter que ser Bem aos pouquinhos Ó A máquina terminou de lavar Não chega a levar Mais do que uma hora Gente tá? Ainda mais essa lavagem Que eu coloco dia a dia E aí ó Olha só Tá vendo? A gente lavou tudo Fica até quentinho né? Porque ela seca também Algumas coisas não saem Tão perfeitas Na secagem Mas lavadas assim Sai perfeita Olha esse copo Tá vendo? Fica completamente assim Incrível Eu amo Inclusive acho que ela lava Até melhor Tipo do que a gente Consegue lavar E a parte de baixo Aqui também Tá vendo? Lavei até tampinha Eu lavo canudo Pratos Tudo Só panela Que tem uma aqui Que eu não tô gostando muito Da ideia de lavar panela Mas talvez eu compre um jogo Que possa ser colocado Na lava-louça Vou mostrar pra vocês O resultado Do pudim de chia Eu acho que quando eu filmei Pra vocês Eu não sei Se foi nesse vlog Escolhe o outro Mas ó Tá vendo? Esse daqui tá Um dia e meio Na geladeira Eu vou comer um bocão agora Que eu tô com fome Um pouquinho de mel Porque eu quero editar ele Pra deixar pronto pra domingo Eu não quero atrasar A gente limpou o AP inteiro hoje O Lu não tá indo todos os dias Da semana pra Arthur Então é ótimo Porque a gente deixou Tipo alguns dias reservado Pra quando ele tiver aqui A gente poder fazer coisa no AP E enfim Ele trabalha e resolve coisa aqui em Campinas Essa é uma das coisas que eu mais tô gostando Em morar em apartamento É a facilidade de limpar Por ser menor E não só por ser menor Tipo Por ser um espaço Que parece que tudo é muito conectado Parece muito mais fácil De limpar Começou Não era nem nove horas ainda É... Acho que não Era um pouquinho Oito e meia Mais ou menos E onze e meia A gente já tinha terminado O apartamento inteiro Tudo E foi uma faxina pesada A gente passou pano Limpou espelhos Arrumou o escritório todo Que tava uma zona Lavamos roupa Então foi muita coisa Tô bem feliz com isso Porque eu gosto muito De um ambiente limpinho Eu sempre gostei muito E antes Quando eu tinha só o meu quarto Era muito mais fácil manter Depois que eu mudei pra uma casa Virou uma coisa maçante Assim na rotina Consegui manter uma casa inteira limpa Com a rotina de trabalho E enfim E o apartamento eu já percebi Que vai ser muito mais fácil Pra manter limpinho Do que era a casa lá, né Também vou fechar A academia Pra um ano Vou, enfim Fazer minha matrícula Na verdade Tem várias academias Aqui no bairro Eu visitei um total de seis Cinco que são aqui no bairro E uma que é Num bairro do lado Que é o Taquarau, né A que tá no Taquarau É a Smart Não, a Skyfit Que eu acho que é do Lucas Luco Eu gostei Só que ela é a 15 minutos Quase mais Um pouquinho até Daqui do AP E eu moro num bairro, gente Aqui em Campinas Que é assim É um sonho pra mim Eu me sinto muito feliz aqui É que me lembra muito a praia Acho que porque tem Paralepido E as ruas Acho que eu vou sair ao longo do dia É pra ir pra academia Eu não vi muito sentido Eu sair do bairro Entendeu? Eu quero continuar aqui nesse bairro Aí as outras cinco academias que eu vi Eu fui na Plano Bianco Daqui Mas eu não gostei muito Eu achei ela muito fechada, sabe? Mas eu não gostei porque eu achei Muito pequena Muito fechada, sabe? Dá uma sensação que você tá Passando mal dentro da academia Outra eu não gostei também Porque não tinha Pilates Não tinha outras modalidades Só tinha musculação Aí teve mais Uma que eu visitei Que não é Você não pode entrar todos os dias Ela tem dias certos pra você ir Outra que eu visitei Que você paga por fora pra fazer Pilates Você paga por fora pra fazer outras modalidades E é bem alto o valor por fora E como eu quero fazer outras modalidades Eu achei que ficou assim Não compensou E aí a última que eu visitei Que eu gostei mais Que foi a que eu mais amei Eu gostei por vários motivos Primeiro que você paga um valor mais alto Sim, é bem mais alto Tipo, é o triplo que eu pagaria Na academia e a Artur Mas ela tem todas as modalidades inclusas Então meio que se você for ver Sai meio que na mesma Ela ainda vai ser um pouco mais cara Mas também porque assim Ela é muito, muito, muito linda E ela dá tipo uns três minutos a pé Aqui do AP Gente, é sensacional Façam Sério É muito gostoso Porque a chia meio que não tem gosto de nada Assim, ela dá só textura E aí meio que vai ter o gosto Do que você colocar aqui Dessa vez eu fiz só com leite E deu super certo Eu não senti necessidade de pôr o iogurte Mas eu acho que fica mais saboroso com iogurte Agora eu vou gravar um TikTok Gravar um serviço de Stories Fazer uma foto também Mas aí eu já vou ter feito isso fora daqui Eu não sei que horas que os meus pais chegam Mas eles não saíram de lá ainda Então ainda dá tempo de eu ir no shopping De eu ir na academia E é isso Deixa eu aproveitar pra mostrar o lookzinho pra vocês Me julguem, gente Mas eu me tornei aquela pessoa Que usa lookzinho de academia no dia a dia Como eu tô muito mais focada em ir pra academia Em fazer esportes, enfim Eu aproveito e uso as roupas Porque eu tô achando que eu tô muito nessa pegada Esporte casual, sabe? Então eu coloquei esse conjunto aqui Que é da Cotton On É um conjuntinho, tá vendo? Ele parece ser um macaquinho, né? Ele fica bem certo assim Mas não é Acho lindo as costas dele também Acho que fica uma graça Eu montei o look com ele Coloquei um tênis meu O Air Max, né? Coloquei uma meia de cano mais alto E coloquei a minha bolsa da Louis Vuitton Já que ela é marrom Eu acho que fica perfeito aqui E foi esse o look que eu montei pra hoje Porque vai ser mais pra isso mesmo Eu vou lá na academia Vou dar uma passada no shopping rapidinho Eu gostei bastante E eu acho que eu vou vestir bastante assim Eu acho que é o que eu me sinto mais confortável Me sinto bonita E também me sinto eu, sabe? Mas a questão do conforto Eu acho que é o que mais me pega Vou ler um pouquinho agora Vou ficar aqui A gente vai assistir um filminho bem gostoso E vou aproveitar pra dar tchau pra vocês, tá? Beijo muito, muito grande pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau!